De cara, gente, para vocês, antes de vocês fazerem qualquer alteração, vocês terão de ir no Windows que vocês estão, não importa o Windows que vocês estão. O Windows 7, 8, 8.1 e 10. O Windows 7 é o mais fácil para esses programas funcionarem, o 10 o pior, então vai nessa sequência. O 8 mais ou menos, o 8.1 talvez. O Windows 10 não é feito para rodar esses programas, então não quebra a cabeça. Vocês terão de ir no painel de controle, botão direito, painel de controle, iniciar o Windows 7, painel de controle aqui do lado. Para quem tem o Windows 10, tem aquela barra aqui, vocês vão descer em, lá embaixo vai ter o painel de controle, vocês tem que encontrar, bota no Google aí como chegar no painel de controle do Windows tal. Tem que chegar no painel de controle para fazer isso aqui antes de mais nada, gente. Sistema de segurança, se o de vocês está nessa visualização aqui, ou então pequenininho assim, horrível, eu fico até doido quando ver isso aqui. Coloca aqui em exibir por categoria, cliquem aqui, sistema de segurança, e vocês vão ter que fazer isso aqui, vocês terão que fazer isso aqui. Central de ações para quem tem, e esse alterar as configurações do Windows Smart Screen para quem tem, vocês tem que desmarcar, isso aqui não pode estar marcado. Aliás, isso aqui, mesmo que vocês não estivessem instalando isso aqui, isso aqui não pode estar marcado, bota não fazer nada, você vê que o meu é até fixo. Não pode estar marcado para ativar o Windows Smart Screen, isso é vilão. A outra é alterar configuração de controle de conta de usuário, isso aqui tem que estar no mínimo, e ok. Se aparecer um aviso aqui, ignore esse aviso, e é até bom que vocês escondam aquele aviso, por aqui tem como esconder. Tem que de cara fazer isso, gente. Desabilitar o Windows Smart Screen, para quem tem essa porcaria, e controle de conta do usuário, tem que desabilitar os dois. Vamos lá? Então vamos seguir com a aula. Bora pessoal, para mais uma aula importante para técnico de informática, e para quem tem que instalar aquele programa desgraçado da... Negócio de advocacia, que é o assinador livre, o assinador digital, para vocês mandarem as petições e os designs, os negócios que vocês não conseguem, porque ninguém consegue. Quatro instalações disso aqui na mesma semana. Então eu juntei, fiz aqui um amontoado de coisa para vocês. Essa aula é para o dia de hoje, eu não sei até quando eles vão corrigir esses problemas. Então se vocês estão vendo esse vídeo há meses à frente, se isso mudou, mudou alguma coisa para ali ou para cá, vocês vão entender a tese do funcionamento. Espero que sim. Eu coloquei aqui, eu fiz um programa para vocês aí no download, com o passo a passo de todos os programas que vocês terão que ter, para conseguir essa tarefa ingrata. Para você que é técnico de informática, todos esses instaladores aqui vão com o setup, vocês pegam aqui o setup do instalador, de todos, e vão deixar no HD de instalação de vocês, no pendrive de instalação de vocês, porque vocês vão fazer muito isso. E vocês têm que ter atenção, porque senão vocês vão passar vergonha quando vocês forem trabalhar para escritório de advocacia. Acreditem, é muito difícil de conseguir fazer isso funcionar. O que é a situação? Todo advogado, gente, eles quando vão fazer processo eletrônico, eles têm um token. É um pendrive de fresco, que ele não guarda nada. Aquilo ali, quando põe na USB, aquilo ali gera uma série de códigos ali, que faz era sinal. É um treco doido pra caramba. Só que ninguém consegue fazer aquilo funcionar, não dá certo, o navegador não abre. Então, vamos lá, antes de começar a aula, você já tem que indicar os olhares atentos do filhote lindo do azarado. Uma dica fundamental para vocês. Esses programas, eles não abrem no navegador Google Chrome. Alguns abrem, talvez, no Internet Explorer. A grande maioria vai abrir no Mozilla Firefox. Mas tem um grande problema, gente. Não esquece o Google Chrome. Temos um grande problema aqui, que é o seguinte. Vocês vão ter que instalar o Mozilla para as pessoas. Já de cara, já vou soltar aqui uma dica, então, que quase ninguém sabe. Você foi na internet, então, pediu lá para instalar o Mozilla Firefox para entrar. Esses assinadores, gente, online, para você acessar os sites, eles não funcionam com os Mozilla versão 50 para frente. A gente já está na 50 e tal, já. Eles só funcionam em Mozilla velho. Olha que beleza. É ridículo. É coisa do governo mesmo, que não faz nada de direita nem de roubar. Eu coloquei aqui para vocês esse download aqui. Ele é o Mozilla versão antiga. Uma versão completa, stand-alone, antiga, para vocês instalarem e usarem ela. Quem for instalar isso aqui para usar, vai conseguir, mas não mandem atualizar esse Mozilla. Se você atualizar, ele vai pegar a versão nova e vai parar de funcionar. Você vai ter que desinstalar, então, e vir aqui e instalar de novo. Ou, colher de chá para vocês, ainda criei um portátil desse Mozilla antigo. Para caso você, sem querer, alguém atualizou lá na sua empresa onde você trabalha, é só você clicar nesse aqui que você vai deixar em qualquer lugar e vai poder usar. Não precisam decorar todos os procedimentos que eu estou falando nesse vídeo de agora. Ele será extenso, chato, mas é necessário. Aqui tem um vídeo no instalador que eu criei para vocês, com todas as instalações para todos aqui, no próprio instalador, ok? Então, vocês guardam o instalador do Azarado, que vai ter um vídeo aqui ensinando como é que instala um por um. Vamos lá, vamos fazer a situação. Eu tenho aqui um token na minha mão. Todo mundo assina processos eletrônicos com tokens, com leitoras de cartão, com uma série de coisinhas aí. Tem uns que são processos diretos, que não precisa nem de leitores, eu já peguei. Cada advogado funciona de uma forma. Então, vocês vão sempre, quando forem instalar para as pessoas, perguntar o certificado de vocês, ele está onde? Está dentro do seu token eletrônico? Está dentro de uma leitura de cartões? Ou você assina digitalmente, só entrando no site direto ali, tem que ter a coisa instalada no computador? Como que é o trabalho de vocês aqui? Como é que é? Ah, é via token. É via isso, via aquilo. De cara, essa informação já vai ajudar muito vocês. Entendo que quando vocês instalam esse tal de CertSign, que eu deixei aqui no instalador mais destacado do que todos, ele instala uma cadeia de coisas na sua máquina, para que aquilo possa ser acessado. Todas as cadeias de instalação, caso aqui ele não consiga instalar nenhuma, o Azarado já deu de brinde para vocês aqui, eu peguei todas. Quando vocês clicarem aqui, essa sequência que não é pequena de coisas, está vendo? Aqui tem todas as cadeias de instalação. Então, se vocês precisarem, vocês podem ou instalar a específica que pediu lá, ou em um por um, é só dar dois cliques, geralmente, e instalar certificado, deixa como está, avançar, 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 concluir, quer dizer, importação, obteve êxito, ok, fechar. Ah, preciso dessa aqui também, dois cliques, não tem muito segredo, gente. Instalar certificado, sai clicando direto, êxito, ok, ok. Isso se for preciso, isso se preciso for. Normalmente o CertiSign, ele instala já todas as cadeias de certificado, não precisam vir aqui com muita atenção agora no momento, só se esse aqui não pegar. Vamos lá, eu vou passar isso aqui. Essa primeira sequência aqui são os programas que os advogados usam, que você que é advogado vai usar, e que você que é técnico instalador, sabe que eles, tem que saber que eles usarão. Então, vocês vão instalar essa primeira linha que eu pus para vocês, fora da internet, esses programas aqui, eles estão já na sua máquina, tirando aqui o download do Mozilla. Esse aqui, se vocês precisarem baixar, e é conveniente que vocês baixem, a aula aqui vai ensinar sobre isso. Deixe esse Mozilla numa pasta qualquer do computador, e deixe um atalho na área de trabalho, Mozilla Reserva, Mozilla para se o cara fizer a burrada nesse aqui. O restante aqui está tudo no instalador já do azarado. Vamos desconectar a internet do computador então? Então, não pode ter conexão com a internet para instalar esses daqui de cima. Atenção, não estou na internet. O zoom, está vendo? Não tem conexão. Se não, vocês vão fazer burrada de chora depois. Vamos lá. Instale o PDF Pro. Esse programa aqui é o que criará aquela função para o navegador Mozilla, e para esse outro navegador aqui que eles usam bastante, que eu vou falar dele agora, que ele salva tudo o que você está vendo na tela em PDF, porque não tem essa função nativa do Windows. O Google Chrome até tem, mas o Google Chrome não funciona para o que vocês querem. Então tem que instalar isso aqui, e tem ali como é que registra todo esse trâmite. Instalado esse, vocês vão para esse aqui, o programa que junta os PDFs das pessoas, ou divide, tanto faz, é um clique, gente. Vamos instalar agora o Mozilla, número 37, versão 37. Vocês já têm um Mozilla instalado na máquina, como até o caso eu tenho? Vocês têm que desinstalá-lo, gente. Você vê que eu já estou aqui no 56. É o Enes, esse aqui, é o 56. Vamos então instalar agora o Mozilla. Um clique. Não estou conectado na internet. E depois que vocês instalarem esse candango aqui, não pode mandar atualizar. Se ele atualizar, desinstale e instale novamente que vai funcionar. Os novos não funcionam. Até quando isso será corrigido? Não sei. Essa aula aqui é para o dia de hoje. Fim do ano de 2017. Depois de vocês baixem isso aqui também. Vamos instalar agora o assinador livre. Já temos aqui na área de trabalho o nosso assinador livre. Que também não vai adiantar porque o token e as coisas não estão registradas. Quem vai fazer isso é o CertSign. Para quem está usando via token. Para quem está usando via leitura de cartão. Aqui, por exemplo, a leitura de cartão. Quando você clica, tem todos aqui. Está vendo? Eu coloquei para vocês, inclusive, uma coisa muito doida aqui. Que é, inclusive, a foto, gente. Eu tive o trabalho de catar a imagem, a figurinha de cada um, o formato de cada um, para vocês verem como que é o da pessoa lá que você vai instalar. Ah, é assim? Não. Desse formato, assim? Não, não é. Está vendo? Eu tive o trabalho de fazer isso para vocês. E demorou para caramba fazer isso aqui. E eu coloquei ainda, de trabalho para o técnico e para o molinho. Eu coloquei as versões para o Windows de 64 bits. As versões para todos os instaladores ali de 32. E dentro ainda, gente, olha que mole, hein? Tanto o driver via setup, quanto o driver cara aberta para você mandar o Windows buscar. Isso mesmo. Eu dei esse mole para vocês. E pessoal, vamos para outro. Aqui, os tokens. Um clique. Aqui tem todos os tokens usados para fazer esse tipo de trabalho. E em todos, vocês vão encontrar aqui. Token, G, esse aqui é um comum. Gboost e Gmalton. Não sei o quê. Todos em setup ou em drive de cara aberta para você mandar o Windows buscar. Quem é técnico já vai saber o que é isso. Se você não é, manda instalar via setup mesmo. Está aqui, um comum. Sempre tem a fotinho. A grande maioria dos leitores de cartões e desses tokens, eles são reconhecidos pelos Windows mais novos. Eu vou plugar aqui agora, exatamente na máquina, o de uma cliente que eu trabalhei ontem. Vocês vão notar uma animação aqui embaixo. Configuração do dispositivo. Ele está instalando, ela configurando. Vai instalar sozinho, gente. Olha aqui no nosso gerenciador de dispositivos. Ele foi instalado. Cartão inteligente. Não precisa da importância aqui. Vocês podem até mandar, buscar. Mas parece que isso aqui está bom. Aqui, o leitor de cartão está instalado. Mas não precisa de muita importância. Aqui tem todos, caso vocês precisem. Todos os programas. Leitoras. Está tudo instalado para vocês aqui. Se vocês forem para a internet, o máximo que vocês vão conseguir é se encher de vírus e não vão conseguir encontrar. Vamos instalar agora o Shockwave. Outro também tem que instalar fora da internet. Podem voltar à internet agora. Pode conectar novamente à internet. Os outros agora são pela internet. Ativar. Ótimo. Aí o pessoal vai falar assim. Ah, mas tem o site do governo, que é o FIC Digital. Não é isso? Não é isso aqui que vocês costumam aí. O pessoal espalha que vocês têm que ir aqui, né? Beleza. Vamos lá. De cara. Isso aqui vai colocar o Norton no teu computador. Esse assinador livre é tranquilo. Esse PDF Creator. O instalador dele é um vírus só. E vocês não vão conseguir instalar de tanta coisa que tem para instalar isso aqui. De gigantesco que é. Você viu que logo eu coloquei. É um clique só, né? Esse aqui, o instalador dele. Outro spyware desgramado. Esse aqui vai encher a máquina de vocês de vírus, gente. Isso aqui está no site deles lá. O original lá. Do AOAB.org.br. Ridículo eles colocarem vírus no computador das pessoas. É o que vai acontecer com isso aqui. É um vírus só. É logo de entrega, logo. Cagueta logo. Voltemos para o instalador então. Agora vocês vão baixar esse aqui. Aqui é a parte de baixo que é para estar conectado. São os downloads das últimas versões. Esse aqui é um navegador novo que criaram. Que ele é otimizado, gente. Para que abra já todos os processos. Todas as trâmites que nesses navegadores geralmente não conseguiram abrir. Esse aqui fizeram um navegador para isto. Foi criado para isso. É a vantagem então que para quem faz a advocacia use esse navegador. Se a área de vocês é outra. Beleza. Vamos pelo Mozilla que eu coloquei. Fora não. Use esse. Terminar o download. Ele vai cair na pasta de download de vocês. Vocês vão fazer conforme o videozinho aqui ensina. Vai entrar aqui o instalador. Depois é só decorar e instalar muito isso aqui. Vai pegar a rotina. Vai sozinho. Vai caminhar com as próprias pernas. Vamos lá. Por enquanto não vamos entrar nele enquanto não instalar o CertSign. Deixa ele quieto agora. Ele está aqui na área de trabalho. Vamos baixar o Java de 32 bits. A última versão. Um clique. Ele vai fazer o download do Java. É um Java grande para burro. Terminou esse aqui. Vocês vão baixar esse outro Java aqui que é o de 64 bits para máquinas com 64 bits. Vou soltar aqui já uma dica também. Já dei a dica do começo lá do navegador novo não funcionar. Então vamos para outra agora. É muito pouco provável gente que em Windows 10 esses programas CertSign e outros rodem bem. Principalmente os assinadores. Então se vocês não estão conseguindo usar nele. Não estão conseguindo instalar no Windows 10. Vocês terão de trocar. É certo de 100% que funciona no Windows 7. Mas eu costumo instalá-los no Windows 8.1 e no Windows 8. E não dá problema. Eu já consegui. Já corrigiram isso. Para o Windows 10. Se vocês não estão conseguindo. Não adianta quebrar a cabeça. Não vai. Você vai ter que chamar um técnico. Para poder trocar e botar uma versão mais antiga. Você que é técnico já vai saber disso. Então já vai ter que trocar. E se você é um daqueles meus amigos advogados que montaram um escritório de advocacia. Comprou um monte de computador novo e tudo veio com o Windows 10. Ah, quebrou a cara. Processa a OB. Vocês não são advogados. Feito isso aqui instalado. Vamos agora aqui o principal. O CertSign. Um clique. Avançar. Criar um ícone na área de trabalho. Avançar. Instalar. Esse aqui é o principal. Executar o CertSign. Concluir. Aqui agora ele vai pegar aquela cadeia de coisas que eu falei para vocês. Ele normalmente pega aqui já. Então vocês não precisam ir lá de cara. Realizar análise. Pode ser que aqui dê um erro de Windows e ele feche o programa. Manda e abrir de novo. Ah, deu um erro. Fecha. Manda abrir de novo. Esse erro aqui é comum. Já peguei várias vezes. Até acostumei com ele. Por que é que dá erro, Zarado? Porque o programador que fez isso aqui é um programador porco. É um programador burro. Está aqui. Avançar. E aí ele vai dizer. Está faltando instalar essa turma toda aqui no seu computador. Se vocês saíssem clicando nessas cadeias de instalação aqui, gente. Instalando todas. Provavelmente se isso aqui não passasse direto, passaria e pegaria dois, três só. Só que é mais rápido por aqui vocês instalarem do que por lá. Desde que aquele se vira. Então vamos lá. Li e aceito. Li e concordo. Realizar ajustes. Sai confirmando tudo que perguntar. Podem confirmar à vontade. Se fechar o CertSign da... O programa teve que ser fechado e tal. Fecha lá e abre de novo. Manda passar de novo. Como já foi explicado. Esses programas aqui dependem de conexão com a internet. Notem que aqui embaixo vai aparecer para vocês esse aqui. Aviso do Firefox. Instalar o SafeSign no Firefox. Aquele único navegador que vai funcionar, gente. Cliquem no nome dele. Firefox 37. Aquilo que eu falei para vocês. No outro não funcionaria. E dê em instalar. Instalado com êxito. Ok. Fechar. Ajuste realizado com sucesso. Clique em avançar para emitir ou testar o seu certificado digital. Avançar. Não tem nada, né? Aqui lá vai agora uma outra dica. Agora do técnico. Isso aqui vocês vão pegar também. Vão quebrar a cabeça. Ah, não consegui instalar. Não é isso, gente. É horroroso mesmo. Quem faz isso aqui lá tem que apanhar. Tem que levar tapa na cara, gente. Não tem jeito para um cara desse fazer uma programação de porco desse. Vocês vão ter que ir lá no token da pessoa, lá do advogado. Vocês vão ter que tirar ele. Soltei aqui o meu. Eu vou fechar o programa. Vou plugar de novo o token. Olha que tosco. Vou entrar de novo no CertSign. Vou clicar em Certificados. Não tem nada. Análise. Realizar a análise novamente. Vocês vão ter que fazer isso aqui mesmo. Ele vai pegar... Naquela hora ele fez uma análise e instalou uma pá de coisa, né? Teoricamente teria que ter terminado, não é? Não, não é. Ele vai pegar mais coisas aqui agora. O restante, o suporte da programação à outra já está tudo certo. É só esse aqui que vai demorar mais. Ó, avançar. Aqui, pegou mais um. Li e concordo. Realizar ajustes. Toda vez que o nome da pessoa não aparecer no certificado, vocês terão que ir no CertSign. Atenção. Mandar realizar o ajuste. Tirar o token da pessoa. Tirar a leitura de cartão. Não importa. Plugar de novo. Tirar. Plugar de novo. Vai chegar uma hora que você vai conseguir aparecer o nome da pessoa. E eu estou fazendo isso aqui em tempo real para vocês verem que é assim mesmo. O pessoal quebra a cabeça, bate a cabeça porque não conseguiu. Instala tudo de novo, mas não é. O problema está nesse programa aqui. Por que isso aqui está dando? Porque eu estou no Windows 8.1. No Windows 8, isso aqui daria menos erros. No Windows 7, esse erro aqui, a chance dele aparecer, de você ter que ficar colocando e tirando, é quase zero. No Windows 10, vai ser difícil você conseguir fazer com que esse erro não suma. Ele não é feito para o Windows 10. Ah, mas eu consegui instalar no Windows 10. Eu também já consegui, gente. Mas também já teve... Eu que trabalho com isso aqui o tempo todo, já instalei uma pá de máquina na rua, já teve muito Windows 10 que também não foi. Você pegou na vida, conseguiu. Só ele não é mérito. Já dizia o sábio pensador. Um filho bem criado virar vagabundo é fatalidade. Um filho mal criado virar vagabundo é consequência. Está aí, concluído. Vamos nós. Avançar. Pronto, apareceu o nome da pessoa. Eu estou colocando, obviamente, escondido para vocês, que é para não pegar aqui a identidade da pessoa desse token. Agora vocês irão conseguir fazer as assinaturas. Vamos lá, então, agora. Vocês vão abrir o nosso PJE e farão isso aqui. Isso é para terminar. E para garantir que o negócio funcionou. Olha lá, hein. Escolha aí o estado da pessoa aí, ó. Se a pessoa está bem de saúde, deve ser o estado. Está aqui, ó. Primeiro grau, segundo grau, não importa. Mesmo que a área da pessoa não seja isso aqui. Ah, eu trabalho com advocacia em outro setor. Mas vocês têm que passar aqui para habilitar. Ir ao site. Nada a ver colocar essas coisinhas aqui em cima. Sei lá, você já escolhe no começo. Agora aqui, muita atenção, meu amigo técnico. Vocês têm que, sempre que aparecer essas confirmações, tanto aqui no PJE, quanto lá no Mozilla Firefox, vocês têm que prestar muita atenção. Vocês têm que ligar em continuar. Aguarde. Ele faz uma leitura. Aqui é uma coisa nova que colocaram que não tem nada a ver. É conveniente que vocês perguntem lá na OAB de vocês, não sei aonde que vocês fazem serviço de advocacia, se é o Java Applet ou esse tal de Shodoo. Cada vez vendo o nome besta. Eu sempre cliquei no Java Applet, porque é o primeiro que aparece. Não sei nem porquê, mas vamos lá. Clica. Isso aqui, ó. Tem que prestar muita atenção nessas janelas. Não mostrar novamente esse aviso. Mas manda executar. Porque senão você vai deixar na mão do cliente, ele pode chegar aqui, o advogado que não entende, clicar aqui e mandar cancelar. Ferrou. Porque aí isso aqui já não vai vir mais, vai babar tudo. Faça você, então. Manda não mostrar, mas manda executar. Cuidado para o mouse não dar uma espirrada aí. Executar. Vamos lá. Parou de rodar? Parou. Clica de novo e acessar o certificado. Vamos lá. Permitiram acesso ao tribunal do fulano de tal? Não perguntar novamente. Permitir. Dá para não espirrar na hora. Apareceu isso daqui para vocês? Estava piscando aqui embaixo? Pronto, gente. Está feito. A pessoa já vai até sorrir. Ah, era isso mesmo que eu precisava. Eu não sei, obviamente, o código dessa pessoa aqui. Mas se eu clicar, eu sei que eu vou passar a etapa à frente. Feito isso aqui, está ótimo. Só dá o que? Fechar. Que maravilha. Sempre alertar, fechar vários anelos. Desmarque isso aqui. E bota fechar. Pronto. Pelo navegador Mozilla, a mesma coisa. TJ, RJ. O de vocês é Tribunal de Justiça do não sei de onde. Depende de onde vocês estão. Consulta processual. Quando a pessoa vem aqui e preencher essas coisas aqui, vai aparecer aquele negócio para digitar o PIN, o número da pessoa e tal. Mas aí, gente, está instalado. É assim que vocês vão conseguir fazer essa tarefa ingrata, que é instalar esses assinadores de petição e tal. Outros advogados já funcionam assim. Eles clicam no assinador livre. Aqui, eles buscam um arquivo PDF que está no computador. Aqui, para onde aquele arquivo vai, já assinado e manda assinar. Vai entrar também aquela numeração que ele vai digitar. Com todo esse trâmite que vocês fizeram, isso vai ser feito. Isso irá acontecer tranquilamente. Pegaram? Sei que é complicado. Muita coisa que eu passei. A aula é demorada. Mas aí tem um instalador de vocês aí que eu coloquei. Que eu criei para vocês. Todos os programas que são necessários. Joinha no vídeo. Comentário aí embaixo de conseguir e tal. Consegui fazer funcionar. Não estava conseguindo. Agora foi. Valeu, danado. Pode comentar. Isso aí ajuda no canal aí. Boa semana de trabalho para todo mundo. E fui!